Dona Tereza É o homem por aqui da redondeza Que trepa e eu até acho legal É o homem por aqui da redondeza Que trepa legal Correndo por chamar o tal de Zé Mas o Zé gostou do nosso plano Dona Tereza lá no fundo do quintal Ficava doida quando via o Zé trepando Ficava doida quando o Zé ficava em cima E lá embaixo começava a reclamar E quando via que o Zé ia descer Desesperada começava a gritar Trepa Zé, Trepa Zé O galho da goiabeira quero ver como é que é Trepa Zé, Trepa Zé Tire mais uma goiaba que a vizinha também quer Trepa Zé, Trepa Zé O galho da goiabeira quero ver como é que é Trepa Zé, Trepa Zé Tire mais uma goiaba que a vizinha também quer Dona Tereza tinha um pé de goiabê Todo dia bem cedinho tava lá Ela dizia que o pé é muito alto Acho que você não vai trepar Mas de repente ela teve uma ideia É que ele é profissional É o homem por aqui da redondeza Que trepa e eu até acho legal É o homem por aqui da redondeza Que trepa e eu legal Saí correndo, fui chamar o tal de Zé Mas o Zé gostou do nosso plano Dona Tereza lá no fundo do quintal Ficava doida quando... Ficava doida quando o Zé ficava em cima E lá embaixo começava a reclamar E quando via que o Zé ia descer E se esperava e tá Trepa Zé No galho da goiabeira Quero ver como é que é Trepa Zé Tire mais uma goiaba Que a vizinha também quer Trepa Zé Tire mais uma goiaba Que a vizinha também quer Trepa Zé No galho da goiabeira Quero ver como é